As joias foram criadas para enfeitar e tornar as criaturas mais belas. As joias artesanais, que são aquelas feitas à mão, têm o seu lugar garantido, por mais que surjam novidades no mundo da moda. As tendências é que podem variar de estação para estação. É o talento do Ourives, profissional que produz joias, que vai determinar a criação de peças atraentes e adaptadas às diversas tendências. A Criação de Peças 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 A Criação de Peças